De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Olha só, Zem Malik está na condicional após ter sido acusado de assediar a Gigi Hadid e de ter empurrado a sogra Yolanda Hadid. E aconteceu o processo, não é? O TMZ estava dizendo que a Yolanda estava pensando em fazer o processo e de fato esse processo aconteceu e não foi só um processo da Yolanda, foi um processo da Gigi Hadid também e isso acabou resultando também na separação dela com o Zem. O TMZ informou que o Zem foi acusado de quatro crimes. Um oficial da corte disse ao TMZ que ele confessou um dos crimes e não quis contestar os outros. Ou seja, ele não quis se defender dos outros, mas negou que tenha agredido a Yolanda. No entanto, o TMZ teve acesso aos documentos legais do processo e, segundo as informações, ele teria empurrado a Yolanda para dentro de um armário causando nela angústia psicológica e dor física. E o TMZ teve acesso ao processo. E de acordo com o documento obtido pelo TMZ, o Zem estava na casa de Gigi e Zeno, ou seja, na casa deles, na Pensilvânia, em 29 de setembro, que foi quando aconteceu essa confusão. E o documento diz que a discussão foi nuclear, ou seja, foi imensa a briga. O Zeno aparentemente estava completamente fora de controle. Ele teria chamado a Yolanda de, abre aspas, Vagabunda holandesa do, fecha aspas. Olha o nome de xingamento que ele chamou a sogra. Ele também disse assim que ordenou para Yolanda que ela, entre aspas, ficasse longe da minha filha. E ele ainda disse, ofendendo a Gigi Hadid, que era difícil saber o porquê a porra do esperma saiu da porra do caralho dele. Ou seja, ele menosprezando a Gigi Hadid, dizendo que ele não sabe nem porquê que ele conseguiu ter uma filha com ela. E ainda a acusação dele de assediar a Gigi Hadid, de acordo com os oficiais do tribunal, ele teria gritado para a Gigi Hadid, ofendendo ela e dizendo que ela deveria ser contra a sua mãe e defender o parceiro dela dentro da casa deles. Havia um segurança da família Hadid perto e quando ele chegou no local, disse que o Zen xingou esse segurança e ainda tentou brigar com o guarda policial que chegou no local. O Zen não contestou as acusações de assédio e os outros crimes, ele só negou que ele tenha empurrado a Yolanda. Mas de resto, xingamento, assédio com a Gigi, briga, tudo isso ele assumiu ou, no mínimo, não quis contestar, não quis se defender. Ele consentiu, aceitou a pena condicional e ele está em liberdade condicional no momento. 90 dias para cada crime que ele foi acusado, totalizando um total de 360 dias, quase um ano, segundo as informações do TMZ. Ele ainda deve, acordou, ele concordou em fazer um curso de domínio da raiva e também participar de um programa contra a violência doméstica. Ele também não pode ter contato com a Yolanda e nem com segurança, ou seja, uma medida de restrição. Agora, eu quero saber cadê os fãs negacionistas que estavam lá no Twitter tentando colocar a Yolanda, e não só no Twitter, na outra rede social, mas principalmente no Twitter, tentando colocar a Yolanda como vilã da história, xingando a Yolanda de tudo, ofendendo a Yolanda, se comportando como o ídolo deles, se comportando como o Zen fez com a Yolanda, uma senhora de idade, uma mulher, a própria sogra. E as pessoas estavam xingando Hugo Gloss, me xingando, xingando revista Glamour, xingando todo mundo que noticiava que o Zen tinha sido acusado de agressão e que as fontes do TMZ tinham confirmado que a agressão teria acontecido. E muita gente falando assim, confirmado por quem? Confirmado por quem? No Twitter, eu, inclusive, coloquei confirmado pelas fontes do TMZ. Ah, mas isso não é confirmação. É confirmação segundo as fontes do TMZ. E agora não é confirmado de acordo com o boletim de ocorrência. O Zen negar a agressão não mudou nada. Ele aceitou a pena, não é? E está cumprindo agora quase um ano de condicional e ainda com todas as outras coisas que eu disse. Olha só, gente, que absurdo, né? Os fãs negacionistas ficarem fazendo essas coisas. Porque quando a gente vê a própria sogra, olha, leia o caso, a própria sogra acusando o genro de agressão. Aí vem a Gigi Hadid e fica do lado da mãe. Se separa do Zen Malik. E os fãs ainda defendendo o Zen, que tem um histórico de agressão. Gente, pelo amor de Deus, fanatismo tem limite. Idolatria tem limite. Agora aí, aguentam aí o Zen Malik. 365, 360 dias em condicional, não é? E para aprender a controlar a raiva dele, vai ter que fazer até um programa, não é? Lá de concurso, basicamente, não é? E o outro contra violência doméstica. E aí ele vem com desculpa na rede social, que estava tentando proteger a privacidade da Kai, não é? Aparentemente, segundo as outras informações, aí a Holanda teria tirado uma foto que mostrava o rosto da Kai. E ele ficou bravo, não quis, e perdeu completamente todo o controle. Nem sabia se a Holanda ia divulgar. Aí vem agora algumas acusações dizendo que a Holanda teria divulgado depois, mas isso as pessoas não sabem. Se trata só de uma acusação de fãs ali nas redes sociais, porque algumas fotos de rosto da Kai teria sido divulgada por alguns fã-clubes, mas a Holanda, inicialmente, no mínimo, não teria esta intenção. E agora que a Gigi ficou do lado da mãe, eu acho que essa história da Holanda ter vazado fotos do rosto da Kai para fandoms não deve proceder, porque se isso tivesse acontecido, provavelmente Gigi Hadid não teria ficado do lado da mãe. Ela não só ficou do lado da mãe, mas ela separou do Zen e ela, junto com a mãe, processou, registraram ocorrência contra o Zen Malik. Deixe nos comentários a sua opinião. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, que vai aparecer de recomendado aí no final do vídeo. E nos sigam nas redes sociais, Twitter e Instagram. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau.